Pedro Ramiro Zona de rebaixamento Para escapar de vez de qualquer possibilidade Ficar distante daquela situação Que é muito delicada Por isso o Timão vai a campo Com alguns problemas O Yuri Alberto Como todos sabem Passou por uma cirurgia Vai ser desfalque no Corinthians O Yuri Alberto teve de tirar a vesícula Ele já havia falado que teve dificuldades Ao longo da partida Contra a equipe do Grêmio Pela Copa do Brasil E aí passou por cirurgia Passou por cirurgia E vai ser desfalque no Timão Durante todo o mês de agosto Inicialmente o Timão divulgou através de nota Que trabalha com prazo de 20 a 30 dias Para que o Yuri Alberto esteja liberado Para voltar a atuar Aí numa nota divulgada nessa sexta-feira O clube apontou que o tempo médio de recuperação Por esse procedimento é de 4 semanas E os jogos que o Corinthians terá pela frente Vamos lá Grêmio Que é a volta das oitavas da Copa do Brasil Na semana que vem Vai ter o Bragantino Depois do dia 13 Também ida das oitavas da Sul-Americana E a volta dia 20 20 de agosto Volta das oitavas da Sul-Americana Só com o passar dos dias A evolução da recuperação do Yuri Alberto Vai ser possível determinar o período exato Que ele vai ficar inativo Ele passou por a cirurgia aí E tudo mais Vai ficar de repouso Sofreu com mal-estar ao longo do jogo E segundo o próprio Emiliano Dias O filho do auxiliar Do técnico, aliás, Ramon Dias O Yuri Alberto chegou a vomitar mais de uma vez Antes do confronto Ainda assim pediu para se titular Ele pediu para estar entre os 11 do Corinthians O Timão que começa a pensar já no próximo desafio Domingo contra a equipe do Juventude Eu citei Não vai ter o Yuri Alberto Ainda não se sabe se vai ter o Pedro Raul Ou seja O Corinthians não tem centro-avantes disponíveis Por quê? O Arthur Souza pediu aquela rescisão E com o tempo vão fora O... vai ficar, né? Sem jogar mais no Corinthians O Romero está suspenso para o jogo Então são esses desfaltos para o Corinthians Que não tem centro-avante Não tem centro-avante Para essa disputa Giovani deve ganhar oportunidades Talvez uma opção aí no meio do caminho Mas a gente lembra que o Corinthians Vive também com dificuldades Com relação à Copa do Brasil Vai depender muito da comissão técnica Para saber qual é a prioridade Mas pela diretoria do Corinthians A prioridade deveria ser o campeonato brasileiro O Corinthians que avalia manter o esquema tático Nesse jogo pelo campeonato brasileiro, tá? A tendência A tendência É que o Ramon Dias Através da sua comissão técnica Mantenha o esquema tático Que usou no empate Sem gols contra o Grêmio Mas uma formação destacada Claro pelas qualidades dos atletas Segundo o próprio Emiliano Dias Falou em entrevista O Timão está na 15ª colocação Com 19 pontos conquistados Dois a menos Que o Juventude Que ocupa a 13ª posição Por isso é muito importante uma vitória Porque os comandados do Ramon Dias Buscam voltar a vencer Depois de três jogos Acumulando dois empates em Itaquera Ambos contra o Grêmio, aliás E uma derrota fora para o Atlético Mineiro Desafios gigantes Para o Corinthians Neste campeonato brasileiro E também pensando já na semana que vem Diante do Grêmio E a gente vai trazendo todos os detalhes Todas as informações Aqui na Rádio Bandeirantes Futebol é com a bandeira